A sorte foi amor que não detive e se calhar distrei-me qualquer coisa que encontrei. A sorte foi amor que não detive e se calhar distrei-me qualquer coisa que encontrei. A sorte foi amor que não detive e se calhar distrei-me qualquer coisa que encontrei. A sorte foi amor que não detive e se calhar distrei-me qualquer coisa que encontrei. A sorte foi amor que não detive e se calhar distrei-me qualquer coisa que encontrei. A sorte foi amor que não detive e se calhar distrei-me qualquer coisa que encontrei. Fado, a palavra Fado, na música, significa Kaki Mir. Mãe de Deus, eu gostaria de cantar algumas canções deles. Eles têm 20 anos de carreira. Durante esses 20 anos, eles publicaram 40 álbuns. e fazem concertos em 41 países em todo o mundo. Eles mudaram muitas vezes a estrutura da banda, eles mudaram os instrumentos, eles mudaram também os singers. Em primeiro lugar foi o Tremontes da Baird da Baird da Baird da Baird da Baird do Sol. E na verdade eles mudaram. E eles mudaram de cantar. E eles mudaram? E eles mudaram, mas ficam no caminho. Eu queria mais alegria Isso é o que eu queria Alegria Era só isso que eu queria Mais alegria Mas não foi, não foi para O meu prazer É que eu também já sabia Eu já sabia Já sabia Qual era o emprego É que eu não digo que eu queria Quando eu queria E depois Mas não é Nunca mais Disse o que eu queria Não Muito distante O que eu queria Muito distante O que eu queria É que eu queria E achou Por tanta alegria Eu sei Sei tão bem Eu não tive Disse-me um dia Muito distante Volta-me um dia Muito distante Eu disse um dia Muito distante Um dia Muito distante Muito distante Muito distante Muito distante Muito distante Obrigado Muito distante 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 Ai que ninguém volta Ao que já deixou Ninguém lá na grande volta Ninguém sabe o que é dor Ai que ninguém lembra Ai que ninguém lembra Ai que eu sou do meu ovo Aquele menino canta É a cantiga É a cantiga do pastor 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 E amargo ainda ar-lhe a marca da fantasia. E amargo ainda ar-lhe a marca da fantasia. E amargo ainda ar-lhe a marca da fantasia. E a música de Mãe de Deus, que é uma música de Mãe de Deus. Meu amor, dame os teus lábios, dame os lábios desse dia. O que nasceu na minha ser, mas o sol continua. E a minha boca decoando ao separar-se da tua. Vai repetindo e lembrando. Sai de um rio, sai de um rio. Sai de um rio, ai, até quando... Sai de um rio. 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 E é muito engraçado o modo que as palavras são colocadas em português. Então, você deve aprender português. O que você gosta? A língua portuguesa é a 5ª mais suportante língua do mundo. É a língua oficial dos 8 países. Portuguesa, Brasil, África, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Camiféria, Soutra e Príncipe, no Brasil, África, 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 África e África, África e África. O que é o próximo tema? A saudade, agradeço. Dizem que é mal o que faz e acontece Arma confusão e diabo a zeta Agora que eu morri ele não sei O caso dos grandes corretos louros Se não me segura, andou-lhe forte o peito Deixi-me-os no bom lugar, de dias no peito E pagas as fábricas, e o dia é sempre Vá ver o banhozinho, és fraco pra mim Tampai no peito, eu ensino o passo Deixi-me-os no bom lugar, de dias no peito Agora que eu me engano, sei que eu faço Eu faço o contexto, eu morro, eu mando Se não me segura, andou-lhe forte o peito Deixi-me-os no bom lugar, de dias no peito E pagas as fábricas, e o dia é sempre O meu rapazinho, és fraco pra mim Oh meu rapazinho, ai Oh meu rapazinho, ai Eu vivo em si, se não me surra o teu cabo de ti Eu vivo em si, se não me engano E agora, nós vamos ter outro instrumento É uma música que todos conhecem, não é portuguesa, mas é a fusão entre o padre e o jazz. É uma música que muitas pessoas cantam em jazz, mas nós vamos tocar em inglês e instrumento, My Fanny Valentine, porque é o oposite do portuguesa do padre. É sobre o amor, e depois, eu quero ver a capela, a maravilhosa fava, La Vava no Vida, La Vava, de Amém. E na mista das duas músicas, eu quero ver a nossa fantástica dança, Yanis Vincius. O que mais é o aposite do portuguesa do portuguesa do português? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL